TV Alterosa. Uma mulher de 35 anos foi encontrada com vários ferimentos em um motel em Três Corações, no sul de Minas. Socorrida, a vítima morreu no hospital. O principal suspeito é o companheiro. A polícia ainda investiga as causas do crime. Se acompanha comigo o destaque agora, vem. Segundo a polícia militar, o corpo de bombeiros foi acionado para atender uma vítima com parada cardiorrespiratória. Ao chegar no motel, os militares encontraram no quarto uma mulher nua, deitada na cama e com ferimentos no rosto. A polícia militar foi acionada para dar apoio ao corpo de bombeiros militar. Chegando no local, foi constatado que uma pessoa estaria desacordada, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e direcionada ao hospital. No hospital foi constatado o óbito dessa vítima. Segundo a polícia, Raquel Fernanda, de 35 anos, estava inconsciente e com ferimentos na cabeça. Quem acionou os funcionários do motel foi Riesder Ferreira. Segundo o suspeito, a namorada dele se feriu quando ia tomar banho. Aí fez uns 10, 15 minutos que estava lá no banheiro, ela pegou e eu escutei o barulho e ela se batendo. Entendeu? Lá no banheiro. Aí eu tentei ajudar. De acordo com a polícia, Riesder disse em depoimento que eles haviam ingerido bebidas alcoólicas e se drogado no motel. Em virtude desse uso e consumo de drogas, ela teria passado mal e provenia de uma possível overdose. A vítima foi socorrida para o hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a perícia foi acionada e constatou que haviam várias manchas de sangue espalhadas pelo quarto. O que comprovaria, ainda segundo a polícia, que houve violência no local. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, Riesder teria tentado limpar o quarto antes de pedir por socorro. Ele não só retirou a vida da vítima, mas também tentou limpar a cena do crime para tentar argumentar em sua defesa que teria ocorrido um acidente. O suspeito negou as acusações e disse estar chocado com a morte de Fernanda. A polícia ainda não sabe qual foi a motivação do crime. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação ao homicídio. Agora nós temos que trabalhar, descobrir a motivação que levou ele a praticar esse crime. Aí, a senhora que estava participando conosco no Facebook, eu queria perguntar à senhora o seguinte. Se Deus me livre e guarde, se essa senhora que morreu fosse sua irmã, mãe, prima, filha, a senhora ainda sustentaria todos os direitos a quem fez essa maldade com ela? O que a gente fala sempre é o seguinte, eu não quero que ninguém sofra ou pague além daquilo, além daquilo que ela precisa fazer. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu só quero que a lei seja aplicada em proteção, tá certo? Não é impunição, não.